Em Pocrane, uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente foi desencadeada após denúncias de caça predatória e pesca ilegal. Duas residências, sendo uma localizada na área urbana e outra na zona rural, foram alvos das ações. Vários materiais foram apreendidos. Eu vou chamar o Roberto Tomás para repercutir aqui essa operação em Pocrane, Tomás. O Nico, esse pedido, o mandado de busca, apreensão e prisão foi expedido pelo Poder Judiciário da comarca de Ipanema. E foi cumprido contra um alvo, o suspeito de pesca predatória e também pesca ilegal lá na cidade de Pocrane. Tanto na cidade quanto na zona rural. Segundo informações, esses dois endereços ele mantinha alguns produtos ilegais para poder pescar e caçar ilegalmente. Segundo informações, na casa desse autor foi encontrada uma pistola e apreendida, não só encontrada, como apreendida também, uma pistola Beretta. Ela é a 635 também, duas espingardas com cartuchos, todas elas carregadas e também dois pássaros da fauna silvestre, os azulões que foram devolvidos para a natureza. Então também nesta residência foi encontrado um dispositivo de pontaria a laser, que segundo informações era usado aí na caça de bichos, também usado para poder ajustar mais o alvo. Também na casa foi encontrada uma rede de pesca, que segundo informações era para esse homem aí usar algumas amarras e também jogar em rios e lagoas da região. Segundo informações, todo o material foi apreendido e apresentado à justiça. O homem foi preso em flagrante delito, viu Nicomédi? É, pois é Tomás, é pessoal, se tiver com coisa irregular, aí dá problema mesmo, né? Dá problema mesmo, infelizmente, infelizmente. Obrigado aí Roberto Tomás pela informação.